Música NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está vendo mais um Speed Art redesenhando uma arte antiga. E dessa vez, eu acho que essa é a primeira vez que eu faço isso, é um redesenho de um redesenho. Então, a primeira vez que eu fiz este desenho do Majin Buu foi um dos meus primeiros desenhos digitais da minha vida. Eu era um garoto de apenas 8 anos em 2002, quando eu fiz esse desenho. Depois, em 2014, o canal já existia, eu fiz uma nova versão desse Majin Buu. Vocês conseguem ver ali a coisa que era em 2002. E eu decidi agora, em 2017, refazer a minha refação do meu desenho antigo. E uma das grandes coisas que eu queria fazer com este desenho era retomar a referência, retomar o visual original do Majin Buu e tentar realmente fazer algo que parecesse sair de dentro do material oficial de Dragon Ball. Eu estava meio que pensando um pouquinho mais nessa vibe. Como se fosse de um jogo ou uma imagem promocional de alguma coisa, sabe? Eu queria alguma coisa assim. Porém, eu ia fazer o meu estilo de finalização ao invés de fazer o estilo de finalização meio anime mesmo. E eu sempre gosto de fazer esses vídeos de speed art com alguma mensagem ou um centro para isso que eu estou falando aqui. Para não ficar... Isso é bom para mim e para vocês. Para vocês porque vocês saem daqui com uma mensagem sólida. E para mim porque eu fico mais pé no chão e não falo de tanta bobeira. Então, o meu objetivo aqui era falar um pouquinho sobre contraste. Isso é algo que eu comecei a sentir que estava com problema naquela pintura de 2014. Mas eu não tive ou a coragem para arrumar ou eu não tinha mesmo conhecimento para fazer melhor ou fazer direito. O que acontece? Eu queria que a bola de energia do Majin Buu transparecesse essa noção de luminosidade. E para ser uma bola de luz, algumas coisas precisam acontecer para que isso funcione. E eu não sabia exatamente como que eu podia fazer isso na época daquele 2014. E hoje, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de noção do que fazer. E para isso dar certo, eu preciso de contraste. Contraste é, precisa haver uma diferença significativa entre os valores da bolinha e do personagem. E das áreas que estão sendo diretamente iluminadas pela bolinha e as áreas que não estão sendo diretamente iluminadas por ela. Então, eu comecei a ir fazendo algo que eu talvez poderia ser chamado de luz indireta. Que seria essa luz que está vindo de cima. Uma luz do céu, talvez. A luz ambiente, assim. Não muito direcional. Talvez um pouquinho direcional demais. Mas eu tentei fazer ali como se fosse uma luz ambiente. Então, vocês estão vendo aí que eu estou pintando. Essa não é a cor do Majin Buu. Mas é porque eu estou utilizando o que acabou ficando cunhado aqui neste canal. Como a incrível técnica do dragão. Que é a maneira de pintar e colorir, né? Utilizando aquela ideia de fazer os volumes primeiro. E depois, em uma camada em Multiply, a gente vai aplicar cores e outras coisas. Então, para começar essa ideia de contraste, eu fiz o Majin Buu bem escuro. E eu estou fazendo a bola e as mãos dele. E outras partes do rosto ali também vão estar mais iluminadas. Para ter esse contraste legal. Então, sempre vai ter que ter esse jogo. Vai ter que ter esse balanço. Uma coisa vai ter que ficar mais escura. Para que algo pareça bem claro. E não tem jeito de fugir disso. Se você quiser fazer algo claro. Algo vai ter que estar escuro próximo disso. Porque senão não vai dar certo. A impressão não vai aparecer. Uma coisa que eu gostava bastante. Era aquela ilusão de que você tirou uma fotografia que ficou super exposta. Então, tem mais a informação de luz. Começa a apagar os detalhes da imagem. Como se a luz meio que eliminasse aquela informação e ficasse só luz. Tinha um artista. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Nem tem como mostrar essa arte para vocês. Mas o que ele fez. Ele criou umas imagens com o fundo totalmente branco assim. E apesar de não ser a técnica que eu tenho utilizado nesse desenho. É algo que eu posso tentar fazer num próximo talvez. Mas a luz que estava iluminando o personagem. E o fundo era tão forte. Que era como se o personagem tivesse pedaços faltando. Que era uma luz branca que se misturava com o fundo. E isso é muito legal também. É mais uma maneira como contraste. E essa ideia de exposição que a gente tem em fotografia. Pode ser aplicado aqui também. Então uma das coisas que eu tentei fazer também. Foi definir um pouquinho melhor os materiais metálicos do Majin Buu. Que eu imagino que sejam metálicos. Porque não dá para saber muito bem. No desenho é pintado de amarelo. E é isso meio que a gente sabe. O toque final da iluminação da bolinha. É no rosto dele. Eu queria muito mais que as definições de valores que eu passei durante essa etapa da pintura tivessem sido preservados. Mas eu acabei perdendo bastante. Quando eu coloquei cor eu senti que todo esse drama do luz acabou sumindo um pouquinho. Principalmente por causa da técnica do Multiply. Que ele vai realmente dar uma nivelada nos tons. Para ficar de acordo com aquela cor que você está colocando por cima. Então isso foi um dos pontos que eu não gostei muito do desenho no final. Mas eu consegui contornar isso com Color Dodge e outras coisas. Acabou que deu certo no final. Mas ainda assim essa imagem em pete branco para mim já tem um algo especial que eu não sei dizer. Eu acho que é muito legal quando a gente tem uma imagem que por si só já começa a funcionar. Outra coisa interessante é que eu tive que colocar em branco a bolinha no olho dele. A referência para esse brilho. Eu adoro essa ideia do olho do Madimu que é preto. E tem a pupila preta e tem a íris vermelha. E o fundo do olho preto também. É muito legal isso. Fica um olho maligno demais. Então aí eu também acabei fazendo os dentes dele bem definidos. Eu acho que não sei se ficou excessivo. Mas na coloração de verdade eu acabo colocando um pouquinho mais de brilho e tudo fica um pouquinho mais anime. E aí eu não tive medo de usar o Liquify. Uma ferramentinha Liquify para dar uma ajustadinha naquilo que eu estava fazendo. E é isso aí. Essa é a parte dos volumes. Dos valores. Está faltando só as unhas e alguns detalhes. Mas eu acho que deu muito certo até o momento. Eu gostei bastante do que estava acontecendo. E estava um pouco nervoso até para ver como é que a cor ia aplicar. Mas eu acho que já foi uma melhora. Aí eu já estava vendo que já é uma obra, vamos dizer assim, melhor do que aquela anterior. Eu demorei menos tempo para fazer. Eu acho que eu não demorei mais do que uma hora para fazer esse Madimu. Talvez uma hora e quinze. Alguma coisa assim. Um pouquinho mais de uma hora, se eu não me engano. E o outro, eu não lembro quanto tempo eu demorei no outro. Mas eu sinto que nesse eu cheguei num resultado melhor. Num tempo que eu considero pouco para mim hoje. Uma hora é um tempo maneiro para chegar num resultado legal desse daí. E como sempre acontece comigo, quando eu desenho algo que eu tenho interesse direto. Como é algo assim como um personagem que eu gosto muito. E sempre desenhei na infância. Para mim sai muito mais rápido do que um outro tipo de trabalho. Mas acho que isso acontece com todo mundo que trabalha com desenho. Os temas favoritos seus, você acaba que tem uma experiência extra ali. Que você consegue desenhar um pouquinho mais rápido. E só de colocar essa base de cor, eu já estou gostando muito do que está acontecendo aí. Com os tons. E eu nunca parei para pensar, mas essa roupa parece meio cultural, não parece? Parece meio assim, meio que de alguma cultura, de algum país, não parece? Meio a roupa de sultão, parece a roupa do Aladim agora que eu estou pensando. Eu nunca pensei isso sobre a roupa do Majin Buu. Mas agora eu estou pensando nisso. Apesar que sempre teve isso, né? Os senhores caiu lá, eles tinham uma roupinha diferente mesmo, né? Que era da cultura deles ali. E o Majin Buu tem a ver com o que os senhores caiu, né? Com aquele universo lá. Tanto que ele fagocitou um monte dele. Um monte deles na época, né? Nossa, faz tempo que eu não assisto isso. Nada de Dragon Ball. Eu não vi nada de Dragon Ball novo. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo aí? Dragon Ball Super? Os filmes, né? Eu não vi nenhum, eu não sei. Eu não fiquei com coragem para ver. Mas eu fico feliz que o Buu, o Buu gordinho ainda está vivo. Eu gostava muito do Buu rechonchudo. Uma coisa que eu não coloquei até aí agora, mas finalmente coloco, são as unhas do Majin Buu. Essas unhas pretas, meio azuladas aí, que me lembram um pouquinho a galerinha da Katsuki. E eu espero também poder trazer um pouquinho de Naruto nesse canal. Eu sempre fiquei de trazer o Naruto para cá e acabei, acho que nunca, nunca fiz um vídeo sobre o Naruto. O Naruto também foi um dos animes muito importantes na minha vida, assim como Evangelion e outras paradas de anime. Que eu não trago aqui com tanta frequência, mas eu realmente preciso fazer mais fanarts e coisas assim. Porque eu gosto bastante mesmo desse tipo de coisa. Então, este aí galera, é o nosso Majin Buu. Eu coloquei aí agora então, só fazendo os detalhes finais, alguns acertos, alguns consertos. E lógico, montando uma nova imagem com as três etapas, né? 2002, 2014 e 2017. Então, esse também aqui é uma proposta de desafio para você fazer a sua evolução. E é isso aí nerds, esse é o nosso novo Majin Buu aí, com foco no contraste. Então, eu fiz ele mais escuro, com a pele mais escura, para que as áreas de brilho tivessem maior ênfase e tivesse o efeito que eu queria dessa bolinha iluminando ele. Diferente de 2014, em que a bolinha está ali, mas tudo está com o mesmo brilho, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido fazer aí a minha impressão de criar esse contraste mais interessante e que essa fique de dica para você aplicar no seu desenho também, na sua próxima arte. É isso aí, fique com mais dois vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal do Palavra Nerds, se você já não é um inscrito aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu e falou!